Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sandet Vingador, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazendo aqui pra vocês, molecada, mais um novo episódio aqui da nossa série do Detonador do Shibu Ultimate Ninja V, mano. Tô completando aqui o RPG do Sasuke, mano, tá complicado demais, hein? Eu trouxe o vídeo anterior, mano, a gente já tá aqui na nona fase da zona obscura, a gente vai continuar aqui fazendo aqui mais missões, rapaziada. Então vamo lá, molecada, vamo continuar aqui o RPG do Sasuke, mano. Vou tacar aqui o Shuriki nesse selo, ó. Porra, moleque. Aí vai abrir aqui esse portãozão. Ó, vim outro selo ali na frente também, que a gente vai ter que tacar ali o Shuriken, né? Beleza. É o seguinte, ó, vou aqui nesse lado esquerdo, mano. Ó, meus papéis bombas ali na frente. Vou tacar aqui o Shuriken, mano. Já liberou mais outro caminho pra gente poder passar. Ficou tranquilo. Vamos fazer o seguinte, eu vou tacar aqui a Shuriken pra cima desses papéis bombas, vamos pra destruir. Pra não detonar no nosso HP, tá ligado? Ó, tem mais outro selo aqui também. Boa, Shurikenzada nele. Shuriken não, mano. Kunai, né? Isso. Ó, liberou. Atividade da frente, mano. Vou fazer o seguinte, vou por aqui, ó. Beleza. Ó, vai ter que liberar ali ainda, mano. Aqui no cantinho, ó. Vou tacar aqui a Kunai. Boa, mano. Aí tá tranquilidade, família. Tem que ter calma, mano. Pra poder passar aqui no RPG do Sasuke. Porque se você tiver muito agoniado, mano, você vai se estressar. E vai ser pior, tá ligado? Vamos por aqui, ó. Lá, beleza. Tô, menos aqui na frente, né? Vou tacar aqui a Shuriken nele, ó. Não pode enfrentar. Vamos lá, vamos aqui pra parte 10 da zona nuvem escura. E se não me engano, é essa parte aqui que o pessoal tem muita dificuldade. Bom, eu passo aqui essa partezinha. Eita, pega. Eu quase levou uma madeirada ali, mano. Ó, tem um menor bem ali na frente, mano. Vamos tacar aqui a Shuriken nele, família. Beleza. Passar todas essas armadilhas aqui. Boa, eu pulo bem alto agora. Eita, agora aqui é essa parte aqui que o pessoal fica preso, né, família? Décima parte da zona nuvem escura. Então, por que, rapaziada, fica preso, família? Porque o Shidori aqui do Sasuke, como vocês podem ver aqui, ó, nos estátuas, ele tá nível 2, mano. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, o Shidori tá nível 2 e o Jutsu de Shuriken também tá nível 2, né? Então, se eu tacar aqui o Shidori agora, ó. Ó, vou tacar o Shidorizão. Ele não vai conseguir quebrar, mano, ó. Porque o Shidori tá muito fraco, tá ligado? Então, você vai ter que upar, mano, pra poder quebrar aqui essa parte, ó. Então, pra poder upar, família, que o Shidori... Vou indo aqui nos estátuas novamente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra você liberar o Shidori tem que ter 10 de chakra e 8 de força, mano, ó. Pra liberar pro nível 3. E o Jutsu de Shuriken também, pra upar pro nível 3, tem que ter 3 de defesa e 5 de velocidade, mano. Então, como é que você consegue upar aqui seu nível pra poder chegar pro nível 3 do Sasuke, mano? Você vai ter que enfrentar aqui esses capangas, tá ligado? Tem que conseguir bastante XP, mano. Que com esses XP, você consegue melhorar aqui as habilidades do Sasuke, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho muito XP ali, viado. Eu tenho 12.400 e pouco, né? Então, eu vou upar aqui com vocês, rapaziada, ó. O Shidori do Sasuke é 10 de chakra e 8 de fortalecimento, né? Então, vamos lá, ó. Vou botar aqui, ó. 10 de chakra. Beleza. 10 de chakra e 8 de fortalecimento, hein? Ó, ó. Eu vou apertar aqui em bom, ó. Boa, rapaziada. Vocês vão ver, mano. A gente conseguiu aumentar o Shidori do Sasuke pro nível 3, ó. Então, essa é uma dica que a rapaziada não sabe, mano. Então, você faz isso, família, ó. E agora o Jutsu aqui de Shuriken, mano. É 5 de velocidade e 3 de defesa, né? Vamos lá, ó. Vamos ter que botar aqui 38, né? Velocidade e 35 de defesa. Beleza. Vamos aqui também, rapaziada. E como vocês podem ver, ó. O Jutsu de Shuriken também tá no nível 3, rapaziada. Então, essas são as dicas que eu passei pra vocês, molecada. Pra poder upar aqui tanto o Shidori e também o Jutsu aqui de Shuriken. Vocês têm que batalhar contra o pessoal. Esses Kapangas, mano. Pra ganhar XP e poder melhorar os atributos, né? Tanto de chakra, de força e defesa e também de velocidade. Agora sim, mano. Se a gente tacar aqui o Shidori, ó. Agora vai quebrar suave, leque. Olha aí, molecada. Aí sim, mano. Agora vamos tacar aqui um Shurikenzinho, né? Noco. Beleza. Vamos seguir aqui em frente. Já tem outro cara ali também, mano. Vou tacar o Shuriken nele. Vou apassoar, hein? Não precisa ter esse buracão aqui, mano. Pera aí. Isso aqui é o quê? Ah, até a ponte. Mas se tem a ponte, tem o selo, ó. Vai ter o selo aqui em cima. Boa. Acertamos aqui, família. O aponte vai abaixar. Agilidade. Vamos lá, ó. Vou ter o menor ali na frente também. Vou tacar o Shuriken nele. Vamos quebrar aqui, ó. Agora o Shidori. Agora o Shidori tá nível 3, mas quebra tudo. Detonar aqui esses papéis bombas. Nossa, mano. Tem muita armadilha aqui, né? Vamos ver o seguinte, ó. Vou detonar aqui também. Tá mais de boa, bom. Vamos acertar aqui os papéis bomba. Mais outro bagulhinho aqui também, ó. Só acertar um já tá suave, né? É, tá suave mesmo. Dá uma nota bem aqui. Dá uma nota espelicante. Boa, Leiko. E vamos aqui pra décima primeira zona, hein? Partiu, Leiko. Vamos quebrar esse aqui. Suave. Com certeza vai ter um menor aqui, né, mano? Vamos acertar aqui o Shuriken nele também, família. Beleza. Vou aqui, ó. Caiu ali. Ah, ainda pegou. Mentira, viado. Eu vendo muito enrolão, né? Ai! Nossa, velho. Tem um cara aqui, ó. Nossa, mano. O cara apareceu com nada, viado. Vamos lá. Tipo que a gente vai te fazer, ó. Aqui é a partida do Shuriken. Ó, acertamos aqui, moleque. Vai descer mais outra ponte aqui, mano. O cara que agora tá começando a ficar difícil, pô. Não pode fazer, velho, ó. Vou vendo aqui na frente também. Já tá aqui. Desculpa, mano. Vou subir pra cá, não tem nada. Seguir aqui, eco. Ó, tem um cedo bem ali, mano. Vou subir pra cá. Deixa eu só botar essa câmera aqui, família. Nossa, quase me pegou no capanga. Aí, então, desceu ali o elevadorzinho. Tranquilo, hein? Eita, caraca. Ah, mentira, jogo. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Ainda tira. Pra cá, o Shuriken nesse menor aqui, ó. Bem evolucionado. Não tá pegando, não. Progando, viado. Pra cá, ficou melhor. Beleza, gente. Vai ter que ir. Pra cá, ó. Ih, caraca. Ó, chegamos certinho no elevador, mano. Tá cagado, ó. Vou ter que tacar o Shuriken ali, ó. Vou tacar o Shuriken. Vai abrir ali o portão. Dê calma, mano. Aqui tá começando a ficar difícil. Não sei pra onde vou ter que ir aqui, mano. Vou ter que ir pra cá, né? Vou tacar o Shuriken de novo. Beleza. Então, vamos pra dentro de uma segunda, hein? Se não, segunda aqui, zona obscura. Ó, então já estamos aqui na próxima fase aí da zona obscura, família, ó. Não tem um maluco aqui, beleza. Vou ter que tacar, mano. Tem outro... Eita, caraca. Nossa, mano. Eita, caraca. Ui. Ficou meio errado, ó. Nossa, ficou meio errado ali, mano. E lá pra frente, ó. Eita, caraca. Boa. Se não desescapar. Tomar a luta ali. E o... Aquele primeiro, pra melhor. Beleza. E tacar o Shuriken aqui também, ó. Testamos, a ponte vai descer. E o fogo é de novo, a cortidura ali, ó. As pedronas. Tá suave, hein? Vamos. Vamos ver aqui, vou ter que ser a cortidurizão. Vamos quebrar tudo, leio. Vamos quebrar. A luta ali também. Não tem nada, hein, mano. Não vai ter nada, não? Vamos ver daqui, velho. Ah, só que tem um selo do outro lado aqui perto, ó. Agora sim, pô. Esse aqui é a outra ponte, hein. Tem que quebrar ali, tá meio Shuriken, será, pô? Sacanagem. Vamos colocar aqui, velho. Tá pegando não, velho? Bora. Vai cá, tem outro mal que ali. Vai, mano. Oxi. Caraca, eu tive um susto, cara. Que susto, viado. Nossa, mano. Que susto. Já pega, parecia um rosto do maluco ali. Caraca, velho. Na moral, ó. Que susto, tampa. Então, já passamos aqui, rapaziada. Vamos pra décima terceira zona. Beleza. Já tem um capang aqui na frente, família, ó. Aqui é frica, hein, mano. Agilidade. Aqui pro lado direito, mano. Pra cá. Tem outro menor ali também. Pra cá que é mais espinaizando a cara dele, hein. Boa. Aqui tem as armadilhas aqui, pô. Vamos colocar essas armadilhas aqui, família. Deixa eu ver, errei, pô. Caraca, velho, hein. Temos quatro pra cá. Vamos sacar aqui a frica, hein, ó. Nossa, o jogo tá bugadão, mano. Ah, agora sim, liberamos, família, ó. O jogo tá pra save, hein. Vamos lá, mano. Não é possível, não é possível, o cara conseguiu acertar, pô. Vamos atacar aqui aí, shurikenzão. Matou naia ali, matou naia aqui. A porta aqui tá fechada, hein. Vamos liberar aqui o shuriken, ó. Acertamos. Vai descer aqui uma ponte, mano. Acho que vai ser nesse caminho aqui que a gente vai poder liberar. Desce embora, hein. Acho que pra cá não vai ter mais capangas, não, né. Ah, vai ter mais uma. Vou tentar acertar aqui o stick nele. Vai, 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 vai. Boa. Agora tá safe, velho. Safe do seca. Vou atacar aqui mais uma. Agora vamos embora. Vamos pra próxima parte aqui da zona obscura, hein. Rápido, vai, rápido, vai, rápido, mano. Minha ponte aqui. E vamos pra décima quarta zona obscura, mano. Opa, tem um savezinho aqui, hein, família. Vou salvar aqui, led. Vamos lá. Já vai salvar, porque... Aqui tá difícil, hein. É isso aí, molecada. Vou finalizar o vídeo de hoje, mano. Fizemos bastante missões aqui da zona obscura, do RPG, do Sasuke, rapaziada. Mano, o jogo tá ficando cada vez mais difícil, hein. Então, se você gostou do vídeo de hoje, aproveita e deixa o likeão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para perder os conteúdos aqui de novo. Se inscreve no canal do YouTube do Ultimate Ninja 5 no canal, só se inscreve no canal, beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falou, até mais, manos. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.